Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. Dia 21 de novembro, a UFSM recebe o 5º Salão de Dança do Rio Grande do Sul. Para falar sobre o evento, eu recebo no programa de hoje a professora dos cursos de dança da UFSM, Mara Rúbia Alves da Silva. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Estamos para falar sobre o evento mesmo. Bom, professora, falando justamente sobre esse 5º Salão de Dança do Rio Grande do Sul, quais os objetivos e a importância do evento para os profissionais e para os acadêmicos do curso de dança, tanto licenciatura quanto bacharelado? Bem, a realização deste evento é muito importante na formação destes acadêmicos, tanto licenciatura quanto bacharelado, porque enfoca vários fatores, como por exemplo, essa visibilidade dos trabalhos artísticos, a visibilidade dos trabalhos científicos que serão apresentados no evento, além do intercâmbio entre os vários segmentos da dança e das universidades que estarão presentes também neste evento. Com certeza. Quanto à programação, qual a importância de realizar esse intercâmbio de atividades teóricas, mesclando com apresentações artísticas e plásticas? Visando realmente essa formação ampla dos acadêmicos, nós enfocamos e selecionamos alguns trabalhos do lado mais, digamos assim, formativo, profissional dos acadêmicos, que são mesas voltadas para pesquisa em dança, para política, para dança, mas também dando espaço para que eles possam apresentar os seus trabalhos artísticos, digamos assim, né? Então, pensando nessa formação global e ampla, nós selecionamos, então, trabalhos científicos e artísticos para o evento. Professora Amara, também há outras áreas afins que podem participar do evento, né? Que outras áreas são essas? Nós acreditamos que as áreas da educação, da saúde, são bem-vindas, né? Enquanto áreas afins e outras áreas que tenham como foco, como temática, a dança. Nós sabemos que, hoje em dia, a área da comunicação é importante para os trabalhos e desenvolvendo trabalhos na área da dança, áreas como a fisioterapia, desenvolvendo trabalhos na dança, da própria pedagogia, então, são várias áreas do conhecimento que tem a dança como temática, né? Professora, uma questão muito importante é que esse é o primeiro ano que Santa Maria recebe esse evento, o FSM vai sediar o evento, que é muito devido à abertura dos cursos de dança, licenciatura e bacharelado esse ano aqui na instituição. Qual que é a importância de trazer esses cursos para a universidade e trazer esse evento para Santa Maria? Acreditamos que seja a visibilidade deste curso, né? Algo que já vinha sendo solicitado, uma demanda muito grande, não só de Santa Maria, da região, pois existem artistas, bailarinos e seria uma forma de inserí-los nesse meio acadêmico e futuros profissionais da dança. Mas esse evento, como tu mesmo falaste, já é o quinto salão de dança. Anteriormente, ele era realizado uma parceria com a URGS e a UFPEL, né? Os cursos de dança, tanto na Federal do Rio Grande do Sul, quanto na Federal de Pelotas. E este ano, com a abertura dos cursos de dança na universidade, na UFSM, então, foi proposta e nós aceitamos, né? Realizar o quinto salão. Ele é um evento que já está se consolidando, então, porque a cada ano vem crescendo mais. Exatamente. É o quinto salão e as propostas são inovadoras, são criativas e estamos para compartilhar, né? Essas experiências com as outras universidades. Professor, uma coisa que me chamou atenção quando a gente conversava um pouco antes do programa foi o fato de que cada vez mais novas universidades vêm sendo construídas, cursos de dança, perdão, estão sendo instalados nas universidades. O que se deve isso, na sua opinião? Acredito que há muito tempo já deveriam, né, os cursos serem realizados, os cursos de dança. Mas, a partir dos anos 2000, é que houve esse acréscimo, né, essa ampliação dos cursos de dança, talvez pela própria demanda, né, que seja da sociedade, desses artistas, desses educadores artistas, não só no âmbito da escola, mas também em outros espaços, que não sejam os espaços formais, no caso, os não formais, né, necessitando desses profissionais. Professora, qual que é a importância da prática da dança? Quais os benefícios para o corpo e para a mente? Eu acho que no momento que nós pensarmos nesse homem uno, né, nesse homem total, a prática da dança, ela é benéfica, né, porque o potencial criativo, imaginativo, das pessoas está latente e a questão do trabalho na escola também é importantíssimo, né, para essa construção da cidadania, a dança pode contribuir e muito. Professora, voltando a falar um pouco mais sobre o evento, haverão atividades desenvolvidas no espaço multiuso, também na frente do RU aqui da Universidade, no Salão Emembuí, a senhora pode falar mais um pouco sobre essas atividades? Sim, nós temos uma programação que diz respeito ao Salão Emembuí, onde vai ser feita a abertura do evento e teremos, então, uma mesa pela parte da manhã e ao meio-dia vai ter uma intervenção artística no RU, no restaurante universitário. Na parte da tarde, nós temos a apresentação dos trabalhos em forma de pôsteres, no multiuso, assim como algumas intervenções artísticas, lançamento de livros, feira de livros também, nesse espaço do multiuso. E à tarde, às 16 horas, são as comunicações orais e também teremos uma outra mesa, agora voltada para políticas da dança. e à noite, às 19 horas, nós temos as apresentações artísticas no Teatro Caixa Preta. Lembrando que o pessoal de Porto Alegre e de Pelotas também virá ao Quinto Salão, né? Sim, sim, eles virão. Está previsto também a apresentação de trabalhos, né, artísticos, científicos, por parte dessas três, no mínimo dessas três instituições e outras convidadas, com certeza. Até quando vão as inscrições, professora? As inscrições até o dia 12, agora, então, as pessoas que quiserem participar do Quinto Salão de Dança, dentro da área da dança, ou áreas afins, então, está aberto o site. Você sabe o site? www.ufsm.br barra, cefd, barra dança, danca. Está certo, professora. Professora Mara, gostaria de agradecer a sua participação no TV Campus Entrevista e desejar uma ótima organização e um ótimo evento no dia 21. Nós que agradecemos, assim, pela oportunidade de divulgarmos este trabalho. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho